Ora viva! Sete Online já chegou com mais uma reportagem para si. Estamos no templo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Sarone, em Benguela, onde está a decorrer o programa distrital dos Universitários Adventistas. Você é o nosso convidado. Siga-nos! Temos junto a nós o coordenador dos Universitários do Distrito. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Fala-nos um pouco deste programa. Bem, realmente estamos diante de um programa muito especial. Por sinal, também é um programa inédito, por ser a primeira vez ao nível do nosso distrito, particularmente, a realizarmos um encontro do Ministério dos Universitários. Bem, é uma atividade, ou seja, um departamento novo para nós, mas que nos traz desafios muito grandes e que, de certa medida, contribuirão satisfatoriamente para o crescimento da própria Igreja e ajudarão bastante para o crescimento do nível acadêmico dos membros da Igreja e, consequentemente, para o crescimento espiritual e esse é o objetivo principal até, tanto daqueles que já frequentam o ensino superior, já terminaram, ou para aqueles que um dia pretendem frequentar e também ajudar no próprio crescimento e desenvolvimento da Igreja. O Mestre clama Recompensas nos quer dar Temos junto a nós o estimado pastor Joaquim Sambomba, por sinal, delegado do programa. Muito boa tarde, estimado pastor. Agradeço esta vossa saudação esta tarde. De facto, Deus permitiu que cá viéssemos e, assim, estamos servindo. Obrigado. Pastor, acha que o programa está a valer a pena? Bom, para mim, já por muito tempo, esperei que houvesse algum congresso. Não no sistema dos distritos, assim, pequenos, mas que fosse um programa um pouco mais abrangente. A minha perspectiva, se dependesse de mim, devia ter acontecido naquele tempo das regiões. Uma mensagem para todos os universitários adventistas. Não tenho outra tônica, senão continuar a motivar os jovens. Porque aqui, quando uma coisa para o bem arranca, arrancou mesmo. Não interessa alguém nutrir o ódio aqui. A formação, a educação, internacionalmente, hoje, se reconhece como a única maneira de combater a pobreza. Acho que ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de ficar pobre. Então, se existe um caminho que está indicado como a única maneira para combater a pobreza é a formação, todos vamos nos condenar à formação. Para aqueles que já estão formados, não devem parar. Tem que atingir patamares mais elevados. Minha mensagem é Universitário Adventista com Cristo, em todo e em qualquer lugar. Tendo um nível acadêmico desta natureza, e como Adventista do sétimo dia, e sabendo que toda a sabedoria vem de Deus, então usemos os nossos conhecimentos, não para nos vangloriarmos, para nos sobrepormos sobre os outros, e tentar inferiorizar aqueles que não alcançam o nosso nível. Mas, muito pelo contrário, usemos-nos para ajudar os outros a crescerem, e principalmente ajudar a levar o nome de Cristo avante. Gostaria de dizer mais algo que não perguntamos? Gostaria, gostaria realmente. Há uma situação que me preocupa, que é um tabu que existe por parte de alguns membros, em querer encarar o departamento ou o Ministério dos Universitários, como uma tendência segregacionista. Entendem esses membros que esse Ministério veio para excluir aquelas que não têm o nível universitário, e sobrevalorizar aqueles que têm o nível universitário. Mas, no fundo, eu quero convidar essas pessoas a irem para a página da Conferência Geral. Tem lá uma ferramenta só para o Ministério dos Universitários, onde vem o manual, os objetivos, e até os fundamentos bíblicos do Espírito de profecia, que dão sustentação ao surgimento desse Ministério. Então, não é bom que haja essa separação, essa rotura entre os universitários e os não universitários. Porque, fim ao cabo, aquele que é universitário ajudará aquele que não é. Aquele que não é universitário será ajudado por aquele que é, porque diz que quem sabe ensina, e quem não sabe aprende. E se comungarmos as nossas forças e os nossos objetivos, então teremos resultados bastante satisfatórios. Se não podes como um anjo Vem falar e assim pegar Podes ter só no confeto De Jesus testempo Vamos agora falar com alguns participantes do programa. Muito boa tarde. Ok, muito boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Chamam-me Henriques Miguel. Henriques Miguel, acha que o programa está a valer a pena? Cada programa tem o seu caráter e esse não foge à regra. Na verdade, está a valer. Com certeza, está a valer a pena, porque até quando eu ouvi o tema, fiquei um pouquinho assustada, porque visto que nós, como Adventistas, ainda não temos, muitos de nós ainda não temos uma mente aberta, quando se trata de níveis acadêmicos. Então, eu acho que é muito importante, porque de qualquer forma vem abrir a mente de outros nossos irmãos. Está a valer a pena, porque é necessário que se mostre a isso, a importância do estudo dentro da igreja, incentivar aqueles que estudaram, a continuarem a estudar para não pararem. E aqueles céticos, aquelas pessoas que estão muito receosas com a questão do estudo dentro da igreja e as suas vantagens, poder incentivar também e mostrar que isso é um benefício, é um benefício maior para a igreja e que no final de tudo é um benefício maior para o Evangelho. Não podemos ser um lugar sobre os níveis de Senhor em sua opinião, qual é o papel dos universitários Adventistas? Olha, é uma responsabilidade muito grande e eu acho que, só o fato de sermos Adventistas do sétimo dia, somos espelhos para outras pessoas. Então, eu acho que a nossa missão é mostrar a outros porque nós somos, muitas das vezes, somos olhados como pessoas, como é que eu posso dizer, pessoas mais humildes, aqueles que não têm e não conseguem atingir um nível acadêmico muito elevado. E de qualquer forma, nós viemos mostrar o contrário, que somos jovens Adventistas e para além de sermos Adventistas do sétimo dia, nós temos o papel de estudar e não só, de mostrar ao mundo que para além de sermos Adventistas, temos a oportunidade de alcançar novos patamares. Bem, um dos preleitores acabou de dizer, eu concordo com ele, que o universitário, a palavra universitário vem da palavra universo e o universo tem a ver com o conhecimento à tua volta. ou seja, o universo tem a capacidade de argumentar sobre tudo que tem à volta dele. E isso para a igreja, é trazer para a igreja toda a situação que a igreja vive, no sentido de poder estudar maneiras de penetrar na questão do Evangelho em outros bairros, em outras formas, conseguir analisar formas de penetrar e levar o Evangelho o quanto mais longe possível. Uma mensagem para todos os universitários Adventistas. Para os nossos colegas universitários, a mensagem que eu deixo é de humildade, no sentido de que o facto de conseguirmos os níveis que temos atualmente não significa que os demais não poderão vir a alcançar. No entanto, aquilo que a Bíblia nos orienta, suportar a carga aos uns dos outros, é o que devemos fazer. Essa é a mensagem que eu deixo aos meus colegas. A mensagem que eu deixo para todos os universitários Adventistas é que apostemos todos na mesma causa, que vem agradecer a nossa própria igreja e não só vamos apertar a mão uns aos outros e ensinando aqueles que ainda não sabem e dar força para aqueles que ainda não conseguiram atingir esse patamar para que em conjunto nós possamos elevar o nosso nome. Bem, aos meus amigos, aos meus compatriotas universitários, dizer que o estudo não para só quando você termina a universidade, mesmo que tivesse feito doutoramento ou pós-doutoramento, não para ali. É necessário que coloques na prática todo o conhecimento aprendido até então. É necessário que demonstres na prática aquilo que é o espírito investigativo, o espírito de busca de informação e partilhar essa informação com os que não sabem, no sentido de abrir a mente a outros tantos que também estão a começar ou que às vezes não querem começar porque não tem quem nos instruir. chegamos ao fim de mais uma reportagem na Sete Online, seu canal missionário. Gratos pela sua companhia, prometemos voltar brevemente. Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos juntos na Ceará do Mestre. Não sobra, não doentes, mas trabalha, confedores, a Jesus responde agora, desde aqui, e vencedor. e vencedor. E vencedor. E vencedor.